Tá achando que é fácil gravar esses vídeos aqui do canal Família Lídic? Não mesmo! Olha só esses erros de gravação pra você entender o trabalho que dá. Você vai rir muito! O que vocês estão fazendo aí, essas coisinhas? Gravação de que, Dudu? Gravação de que, Dudu? Conta pra gente! Mamãe top! Uhuuu! Primeira música, primeiro vídeo, não destrua o cenário que a mamãe tá arrumando! A gente é humano, mas com Jesus sempre pode, pode, pode ter um pedacinho Lugar de amor e não de guerra Deus quer minha casa, a minha família muito top, top, top! E... Não, não, não faz mais nada! Ela tá assim completamente, não tem que fazer nada! Tá bom! Vamos agora só o Dudu e a Lala! Dois, três... Esquece a mão! Não, 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 é ridículo! É ridículo! Esquece! Arriba, abaixo, por todos os lados! Em português! Eita, é verdade! Vamos lá, deixa eu gravar! Vai lá, levanta a Lala! Levanta a Lala! Levanta a Lala! Levanta a Lala! Levanta a Lalazinha! Tá gravando? Tá! Lala, entra mais aqui do lado do Dudu! Do lado do Dudu! Do lado do Dudu! Tá pegando a Lala? Tá! Vamos lá! Tchanam! Dudu, você tá ajudando a Lala aí? Ajudar o cabelinho? Pronto! Parabéns, filho! Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele passadinho! Ah! Qual que é a sua ideia aí, filho? Ah! Usar o dinossauro! Ah! Entendi! Tá bom, filho! Já tá bom! Tá bom, filho! Já de produção! Pessoal, vamos contar uma história bíblia! Você falou meio bíblia, né? Eu acho! Olha pro prato! Balança a cabeça assim! Balança a cabeça assim! Lala, olha pro prato! Olha pro prato, Lala, Lizinha! Olha pro prato! Tá ótimo, Bernardo! Cuidado, meus amores! Cuidado! Dois, três e... A história de hoje é de... De novo! A história de hoje é de... Não! Animação, animação, animação! A história de hoje a gente vai precisar desse... Ai, coisa mais linda! Segura mais na barriguinha o Kulele! Isso! A outra mão você segura no bracinho do Kulele! Nessa parte comprida! Vai lá com ela! Mostra pra ela! Vai lá! Atenção! Olha pra mamãe e toca! Tira sua risa! É mais embaixo! Na barriguinha! Olha só! Vamos contar uma história da bíblia! Fala bíblia! Bíblia! Isso! Vai lá! Olha só! Vamos contar uma história da bíblia! Tristeza, gente! Saco! Sai! Sai! Não, Lala! Parada! Parada! Bagunça seu cabelo todas as vezes, linda! Olha pra cama e faz! E faz assim! Sai! Vai, sai! De novo! Mais! Sai! 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 Não é de cima! É mais assim! Tristeza! Abraço e beijo sempre! Tu sempre pode! A barriga de fora não anda lá! Olha pra câmera! Olha pra câmera! E quatro beijinhos! Um, dois, três! Na câmera! Vem aqui na minha cara! O que você tá fazendo? Você tem que treinar com um beijo também! Aí você fala depois, tá bom? Vai lá! Vai lá! Vai lá! Bíblia! 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 Três e... Ô pessoal! Vamos contar uma história da Bíblia! É nem consigo falar a Bíblia! Isso! E essa cara? Esse cara vai lá! Vai! 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 Olha pra cima! Olha pra cá! Vai abaixando a cabeça agora! Vai! Tu tá vesgo? Não? Dudô! Assim não, filho! Não olha pra luz não! Assim não, filho! Assim não, filho! Próximo, ó! Não, Dudô! Peraí, Dudô! Peraí, Dudô! Você não pode ficar dessas fãs que treme a câmera! Você pulou mil vezes! Ah, então a câmera vai ter mil tremeliques! Como que é a música toda pulando? Eeeeee! Linda! Vem! Não, quase! Quase! Vamos fazer mais uma dessas aí! Isso! Vem! Não, ainda não, pera. Agora dá um sorriso. Agora o de que a gente beijou assim, ó. Agora de costas, só mais uma vez. Isso. De novo, dando sorriso. Dá um sorriso. Linda, meu amor. Eu acho que acabou. Deixa eu ver se faltava mais alguma coisa. Na história de hoje nós vamos pensar décima, décima, décima. Na história de hoje nós vamos pensar décima, aliás. Moedas, canetinha marrom e vermelha, papelão, um bonequinho pra ser e me fazer daquilo. Nossa família é muito top. Não, lá lá. Porque amar a gente escolhe a atriz. Lá, não. Isso, a sua esquerda, isso. Vem cá, vem cá no papai. Vem cá no papai. Sai, 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 sai. Abraço e beijo sempre forte. Você bebeu minha boca. Ferramentas, palinho de picolé, bonequinho e... Ah, também uma... Olha um pouquinho pra cima devagarzinho. Não, não, não. Tá aparecendo, filha. Ui. Não, filhita. Você tá aparecendo na câmera. Também uma forma ou outra vez. Vai lá. Também uma forma ou outra vez. Ou uma câmera bem forte. A pipoca mais afastada do rosto. O saquinho de pipoca mais afastado. Isso. Tá dando... Dodô, tu tá comendo muito rápido essa coisa. Todo sem... Acerta isso, vai. Só pra acertar sentadinha. Todo... Foi horrível na hora de gravar isso. Vou sentar aqui. Todo sem... Onde você tem isso aqui, é noé. Gente do céu. E aí, gostou desse vídeo? Eu amei. Não esquece de curtir o vídeo. E o mais importante, se inscrever no nosso canal Família Lítica. Tem muita novidade chegando. Valeu, pessoal.